Abenço a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Abenço a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Há dois anos a cidade de Rolim de Moura ganhou um grande presente, a rede de óticas Mercadão dos Óculos. Um empreendimento trazido pelo jovem casal Isabela Betiol e João Alves. E esse empreendimento, gente, deu tão certo que nesse mês de junho, como eu falei, eles estão completando dois anos. E o presente é todo o seu, nosso telespectador, cliente do Mercadão dos Óculos. E pra você que ainda não é cliente, mas que a partir de agora vai vir pra cá pra conhecer a ótica, porque vale muito a pena. Inclusive tá rolando uma grande promoção, válida até o dia 15 de julho, pra você aproveitar. O Mercadão dos Óculos chegou e movimentou toda a economia em ótica e balançou todas as estruturas, né, digamos assim. E pra nós, pra mim e pro João, é um orgulho saber que em dois anos nós conquistamos tantas coisas aqui em Rolim de Moura. Uma cidade próspera que nós só temos que agradecer a Deus e a todos os clientes, por todas as pessoas que participaram desses dois anos. A rede de óticas Mercadão dos Óculos, pra você que ainda não conhece, é uma franquia aonde nós estamos chegando ali na casa das 500 lojas em todo o Brasil. E Rolim de Moura tem o presente de ter ela aqui na cidade, tá? Uma ótica moderna, jovial, preço justo. Nós temos armações a partir de R$19,90 e solares a partir de R$79,90. E o mais importante, as lentes exclusivas do Mercadão dos Óculos. O que te facilita em pagar uma lente mais justa, digamos assim, né? Um valor maravilhoso e a qualidade é fora do comum, Gislaine. É assim, algo maravilhoso. Eu digo assim que só você tendo pra saber, tá? Então, pra nós é muito bom saber que nesses dois anos essa loja só tem prosperado e trazido para a população. E pra você, amigo cliente, é uma qualidade maravilhosa em ótica, tá? Você que é usuário de óculos sabe o quanto é bom ter algo que melhora sua visão e sua saúde visual. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram desses dois anos conosco. Isabela Ótica, bem jovem, né? E ainda foi contemplada com o Prêmio Nacional. Isso é, assim, muito difícil acontecer pelo tempo de mercado que vocês tinham, mas foi possível. Com certeza. Pra vocês que ainda não sabem desse prêmio, nós tínhamos em campanha com o Luan Santana e uma compradora, uma cliente nossa, foi contemplada em ganhar uma premiação dele, né? Onde ela ganhou aí um dinheirinho bom, ela ficou toda feliz. Você que ainda não é nosso cliente, vem até a loja. Todos os meses, Gislaine, tem promoção, tá? Todos os meses, não tem nenhum mês sem promoção. Todos os meses nós temos promoções que são imperdíveis pra você, cliente. Então, vem até o Mercadão dos Óculos. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, que é uma coisa muito legal, que não se acha em outra ótica. Que você que tá aí precisando usar óculos, mas não sabe se precisa usar óculos, vem até a loja. Hoje nós fazemos um exame, onde você vai saber se precisa ou não fazer o exame de vista, tá? Ele não dispensa o exame oftalmológico, tá, gente? Mas ele é um teste visual pra saber se você precisa ou não usar o óculos. E além disso, nós temos uma pessoa exclusiva pra marcar o exame pra você. Então, você que não tem número de oftalmo ou não tá com tempo, liga pra gente. Faz essa visita ou faz essa visita que a gente vai marcar pra você o exame. Isabela, e é assim, então, uma loja, né, um grande sucesso e a população pode vir pra cá conhecer. A promoção vai até o próximo dia 15, inclusive, pra quem não pôde passar nesse mês de junho, ainda tem até o meia do mês de julho pra aproveitar. É isso mesmo. Você que ainda não conhece a rede de óticas Mercadão dos Óculos, vem aqui tomar um cafezinho com a gente. Você é muito bem-vindo. E a nossa promoção vai até dia 15, lembrando, a promoção é 20% à vista ou até 10 vezes no cartão. E toda compra concorre a um óculos solar, tá? Então, você não pode perder essa. Imagina você ganhar aí 20% de desconto. Isso aí é só aqui na rede de óticas Mercadão dos Óculos. E eu quero agradecer toda a população de Rolim de Moura por ter nos abraçado, por ter acreditado no nosso trabalho. E pra você que ainda não conhece, confia em nós. Pode confiar, eu estou dando a minha palavra. As meninas aqui são sensacionais. Quem conhece, pode falar. Elas são maravilhosas e nós estamos aqui te esperando de braços abertos para te atender. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos. Sua ótica completa!